Olá, quarto ano, sejam todos bem-vindos a mais essa videoaula da nossa disciplina de matemática. É sempre um prazer ter a sua companhia. Antes do nosso tema, quero lembrá-los, como faço sempre antes de começar a aula, falar para vocês não esquecer de encaminhar as atividades. Tem alunos que deixam acumular, tem aquele acúmulo de atividade e quando tem um acúmulo, a qualidade também não fica boa. Você deixa para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, faça sempre. Assistiu a videoaula, já realiza os exercícios solicitados. Vamos ao tema da aula de hoje? Na aula de hoje, no seu módulo 4, nosso tema é Adição de Números Decimais, parte 1. Então, quando nós falamos de números decimais, nós vamos observar que são números racionais não inteiros. Então, vamos sempre lembrar desse não inteiros. Expressos por vírgulas e que possuem casas decimais. Então, eu trouxe para vocês exemplo. Olha só. 1,54. Então, são números não inteiros porque tem uma vírgula. 4,6, 8,9 e tantos outros que tem aí com a vírgula. Eles podem ser positivos ou negativos. As casas decimais são contadas a partir da vírgula. Então, lembre-se, se eu estou falando de casas decimais, vou contá-las a partir da vírgula. Veja só. O número 12,451 possui três casas decimais, ou seja, três algarismos após a vírgula. Então, nós temos três casas decimais. 4, 5 e 1. Cada número após a vírgula é uma casa decimal. Vamos ver a leitura de números decimais. A leitura desses números decimais é feita pela união da parte inteira do número, que é aquela que expressa antes da vírgula. Tudo que está antes da vírgula, nós vamos dizer que é a parte inteira do número. E a quantidade de casas decimais depois da vírgula, que corresponde à parte fracionada, que não é inteira, né? Então, nós temos aí a parte que fraciona para o decimal depois da vírgula. Então, nós temos décimo, centésimo, milésimo, etc. Para compreender melhor, eu trouxe alguns exemplos para vocês. 0,1 significa um décimo. 0,4, quatro décimo. Aí, 0,01, um centésimo. Veja a diferença de um décimo, 0,1. E o centésimo é 0,01. Tem um outro zero aí, não tem? E ele fica após a vírgula. 0,35, 35 centésimos. 0,125, 125 milésimos. 1,50, um inteiro e 50 centésimos. 2,1, dois inteiros e um décimo. 4,8, quatro inteiros e oito décimos. Acompanhe agora na página 127, módulo 4. Luana foi a uma lanchonete, comprou um copo de suco e um pedaço de bolo. Então, aí o copo de suco de 300 ml saiu por R$ 1,50. O pedaço de bolo, R$ 1,75. E o salgado à unidade, R$ 2,25. Para determinar o total gasto nessa compra, calculamos R$ 1,50, que é R$ 1,50, mais R$ 1,75, R$ 1,75. Observe algumas maneiras de efetuar essa adição, utilizando cubinhos, barras e placas. Veja só, representamos as parcelas da adição, utilizando placas, barras e cubinhos. A placa é a que está inteira aí, está vendo essa placa, com vários cubinhos grudados. E nós temos aí as barras, que são esses cubinhos enfileirados um em cima do outro, formando uma barra. Nós temos então R$ 1,50 nessa representação. Mas nós vamos continuando para você entender aos poucos. Na sequência, aqui na primeira nós temos uma placa com mais 5 cubinhos. Uma placa de 100. 100 cubinhos, então é 1. Nós temos aí então a unidade completa. E nós temos aí 5 cubinhos, contando 10, aliás 5 barras, contendo 10 cubinhos cada uma, que é a parte fracionada. Então, R$ 1,50, R$ 1,50. Na sequência, R$ 1,75, uma placa inteira, mais 7 coluninhas aí, com 10 cubinhos cada uma, e mais 5 cubinhos depois, R$ 1,75. Olha só, está vendo? De R$ 1,50, R$ 1,75. Então, nós vamos contando e temos aí a fração também. Bem, juntamos as placas que são as unidades, as barras são os décimos e os cubinhos centésimos. Então, veja só, em seguida trocamos 10 barras de 10 décimos por uma placa, uma unidade. Olha para você ver. Então, se eu juntar essas barras aí, com a quantidade de cubinhos, 10 cubinhos cada uma, e são 10, vai formar uma placa ou uma unidade. Na sequência, nós temos uma placa aqui. Então, vamos pegar o preço do suco com o bolo, R$ 1,50, R$ 1,75, né? Estou colocando aqui para vocês o preço aqui de forma, como exemplo, né? Vamos esquecer a parte que falou do bolo, vamos colocar o preço R$ 1,50, que é referente ao que está acima, e R$ 1,75 com o que foi abaixo, que mostra na unidade anterior que nós estávamos vendo. Olha aí para vocês verem. R$ 1,50, R$ 1,75, não é? Ok? Agora, nós vamos pegar o R$ 1,50 mais o R$ 1,75, vai ser R$ 3,25. Então, R$ 3,25, seria como se fosse R$ 3,25. Por que R$ 3,75? Porque eu fiz a soma. Olha só como é feita a adição nesse caso, a soma que nós chamamos comumente. Sempre vírgula em cima de vírgula. Não posso mudar isso. Olha aí para vocês verem. 0 mais 5, eu tenho 5, não acrescento nada. 5 mais 7, eu vou ter 12 e vai 1. Agora, está vendo que eu vou começar a somar depois a vírgula? O mais um 2 e um que foi do 12 que estava antes da vírgula, eu tenho 3. 3 e coloco a vírgula. Não esqueça desse detalhe. Utilizando o algoritmo, adicionamos centésimos. Olha para vocês verem. Nós temos centésimo de azul, então parte inteira a unidade e a parte decimal. Nós temos décimo e temos centésimo. Então, o centésimo, nós temos o 5. Ok? 5 centésimos. Aí, na sequência, nós continuamos 5 centésimos, mais ali os décimos. Está vendo? Os décimos. Então, 5 centésimos. Aí, dos décimos, nós somamos 5 mais 7, 12. Professor, mas não vai 1 aí? Vai. Só que nós estamos organizando aqui primeiro. Aí, na sequência, trocamos 10 décimos por uma unidade e adicionaremos aí, nesse caso, as unidades. Então, veja só. Centésimos. 0 mais 5, 5. O décimo, 5 mais 7, 12. Vai 1. 1 mais 1, 2 e 1 que foi 3. Essa é a forma que nós fazemos a adição, conforme eu já fiz a continha para vocês. Então, nós temos aí na parte superior do traço da adição. 1,50 mais 1,75 são as parcelas que nós somamos. Soma o total é o resultado final. Portanto, Luana gastou 3,25 nessa compra. Qual vai ser o total gasto por um cliente? Se ele comprar nessa lanchonete, quanto que ele vai gastar? Olha aí, um salgado e um copo de suco. Agora, nós vamos voltar assim, lá no salgado e o copo de suco. Vamos falar do salgado, que a gente tinha pulado o salgado. Nesses outros exemplos que a gente estava falando, não tinha entrado o valor de 2,25. Agora, nós vamos colocar todos. Então, um salgado e um copo de suco. 2,25 e 1,50. 5 mais 0, 5. 2 e 5, 7. Ok? Nós somamos antes da vírgula, da direita para a esquerda sempre. Aí, 2 mais 1, esse resultado tem que colocar a vírgula. 2 mais 1, 3. Está vendo? Então, sempre vírgula sobre vírgula. Um salgado, um copo de suco e um pedaço de bolo. Aí, já foi tudo. Já envolveu o bolo, envolveu o copo de suco e o salgado. 5 mais 0 é 5. Mais 5, nós temos 10. Vai 1. 2 mais 5, mais 7. Eu vou o total de 15. Vai 1. Agora, depois a vírgula. Presta atenção. 2 mais 1, 3. Mais 1, 4. E 1 que foi, nós temos 5. Então, o total, comprando o suco, o bolo e o salgado, 5 reais e 50 centavos. Certinho? Então, após a vírgula, não é inteiro. Antes da vírgula, do lado esquerdo, é o número inteiro. Adição. Para vocês lembrarem. Um tipo, um resumo aqui. Para somar dois ou mais números decimais, devemos colocar números inteiros sobre inteiros. Então, sempre inteiros sobre inteiros. Vírgula sobre vírgula e os decimais sobre os decimais. Olha o exemplo que eu trouxe. É importante você frisar. Olha na tela para vocês verem essas duas adições. Está vendo? Vírgula sobre vírgula. E os números antes da vírgula sobre os números. E após a vírgula também. Mas a vírgula deve estar sempre uma sobre a outra. Até mesmo no resultado. Tá? Agora, sobre essa aula, o conteúdo tranquilo, simples de ser feito. Você vai responder nas páginas 129 e 130 no seu módulo 4. E na próxima aula, o que nós faremos? As correções dessas atividades. Tá? Eu fico por aqui. Um forte abraço para vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.